Estamos de volta com mais um sensacional olê de Pokémon Firehead Talenta vencer com muito estilo, parabéns, uma frase bonita Podia ter sido dita pelo próprio Carlinhos Grossman, mas não foi Foi pelo treinador Warren, um ótimo nome, parabéns E tem o Maruah, aqui tem vários outros Pokémon É o seu oitavo ginásio, já já vou estar enfrentando o líder deles, o Giovanni Miguel Giovanni E além disso, já vou estar começando minha jornada pela Victory Road Que agora eu estou nesse finalzinho aí, então já estou frenético Lembrando também que eu devo vencer Elite 4 e talvez pare por aí mesmo Porque eu acho que além disso vai durar muito E tem muitos outros jogos que eu quero jogar, se não vai ficar demorando muita portagem Eu já estou postando muita coisa junto já Então, se não o Pokémon daqui a um tempo vai ficar tipo, vai durar mais que todo mundo Aí vai ficar só o Pokémon, Pokémon, Pokémon Aí é meio triste Não é isso que eu quero para esse canal não Eu quero só felicidade, alegria Eu quero o pessoal achando dinheiro na rua Eu quero cupom de 60% no iFood para comprar a partir de 10 reais Eu quero isso Eu quero ser patrocinado pelo Raco, mesmo que não tenha na minha cidade Todo mundo tem sonhos, tem sonhos também E eu não vou fazer piada com o padeiro relacionado a sonho não Pensou o que eu ia fazer? Esperando um pouco de mim Impossível é só questão de opinião Mas porra, não acaba nunca os Pokémon desses malucos, cara A coisa é quando as pessoas batalham comigo Que são tipo uma variedade, assim, do tipo E tal Mas não, tá que os Pokémon deles são maneiros, sabe? É, tá tipo Tá bem mais tranquilo do que o que era antes, né cara Que você tipo, barrava o maluco Porque o maluco tinha 5 Pokémons Quais eram os 5 Pokémons? Quatro Pidgeys e um Pidgeotto Barra Merda Né, 5 Pokémons Cê 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 tá, cê tá na praça O seu indústrio na praça jogando pipoca pra pombo Seu ridículo E usando parrinha de pombo ainda Babaco Tem que usar dragão, tem que usar É, uns Pokémon Rei e Rainha Nidoking, Nidoking, Nidoking Tem que usar essas desgraças aí Ahaha, bem vindo ao meu refúgio Será assim que eu recuperar a glória da equipe Rocket Será assim até eu recuperar a glória da equipe Rocket Fiquei agora É, mas você me encontrou novamente Ah, jovem, dessa vez não fugirei Mais uma vez você enfrentará Eu, Giovanni, o maior treinador Pô, eu te ganhei várias vezes Então como é que você é maior do treinador? Eu vou te ganhar de novo Mas ele tem bastante Pokémon aí Pô, Rairoi, que sacanagem Ah, vou usar o Taca-Fogo nesse desgraçado mesmo Até o Charizard O Charizard O Charizard O Charizard Morrer Que Provavelmente vai Ah, perdeu o ataque, otário Porra, mano O pessoal ficou usando poção o tempo todo Coisa chata O Charizard Já vi que é muito ruim O O O Atac-Aza apontou a ideia Tipo Nossa Senhora Muito ruim Mas pelo menos o Flame Frower Bota pra foder Sota pra cagar Eu vou trocar Se não vai ficar demorando muito E Aproveitar, né É uma boa chance Pra Baganha Ganhar level É um dos poucos momentos que ela Tira bastante dano, né Então Tem que aproveitar Os bichos são de pedra e terra Então é quatro vezes mais de dano Ah, eu vou atacar ele Ele vai se esquivar, né Não Olha o terremoto Que isso Bravo Eu queria um bicho com terremoto Será que vai me dar o termo em terremoto? Eu quero o termo em terremoto Boa Boa Isso aí Arrasou, hein Parabéns Parabéns Little Queen Little Queen é da hora pra caralho Não era esse o golpe que eu queria usar não E não é a primeira vez que isso acontece não Eu ia apertar só pra baixo Tá chapando um terremoto, hein Tá chapando um terremoto, hein Desgraçado Já vi que é esse o golpe que você vai me dar mesmo Eu achei que daria... Recuperaria mais a HP Cacetado, hein Opa Cagadão, hein Agora deve vir um Raidon Não, Needle King Ah, eu queria jurar que você tinha um Raidon, cara Diga Adreno É porque tipo, ele é de terra Mas também, caralho Eu dei dois críticos seguindo Cagada do caralho Eu vou usar dança pétala então Não quero nem saber Ah, sim É... Golpe de planta não é forte contra... Aquele desgraçado lá É... Veneno Então, se matar agora matou Se não matar morreu Hum... morreu Critou Cara, eu critiquei três vezes na finalzinha assim Que coisa linda Opa, level 46 Muito bom Derrotou o líder Giovanni Ha! Essa luta foi realmente intensa Parabéns Com prova Toma a Insignia Terra Você não falou que seria o melhor do mundo Que eu não ia te vencer? Medioco Medioco ganhou cinco mil reais Que bom Muito bom mesmo A Insignia Terra faz qualquer Pokémon te obedecer É a prova que se eu domine como ordenador Pokémon Com ela você poderá desafiar a Liga Pokémon Além disso, leve STM Considere um presente para seu Pokémon participar da Liga Tem M26 Terremoto Sabia É um poderoso atalho aqui Que tem um grande terremoto Ah, fiz isso quando construí esse ginásio Há muito tempo Tá, show de bola Agora vamos começar a nossa jornada Em direção a... A Elite Four No caso Vou em direção a... 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 A Victory Road Que é o... O caminho para ela se fazer Antes de chegar Mas antes de tudo Eu vou ensinar esse terremoto para o meu ride on Meme 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 Eu vou ensinar todas as insígnias também Isso é legal Então vamos montar, medíocre Vamos cantar para a Liga Pokémon Então venha Eita, chato pra caramba, hein Porra esse maluco O... O... Pidiote Já comecei na vantagem Mas ele tá com uns levels de bons, hein Eita A tela ficou toda azul do nada Vou usar o... O Sopro Pedra Não é essa pena? Ah, diminui meu ataque, né? Ridículo Pô, mas... O idiote dele é bom, hein Vou usar o pé da turma, então Vou usar o pé da turma, então Ah, amigo Isso não vai tirar muita coisa, não, né? É, mas com certeza ele vai ficar hiper mega mais rápido que... Que eu ainda Ah, vamos ver o que que ele vai vir depois desse Pidiote Poderoso, tá? 47, cara Bacana ele Ah, achei que ia dar mais XP Blast Toys Blast Toys Então vou... Vou usar Bagana Vai Bagana! Diga Adreno Pô, level 53 e vai só os dele, cara Parabéns É a primeira vez que eu tô lutando com um pessoal que tá com... Todos os pokémons com leva maior que o meu Todos não, né? No caso do... No campus de batalha Caraca, para de vacilar, mano Ah, vou usar Mega Day não Vou usar Dança Pétala pra... Pra... Sair arregaçando tudo Play Ih, seu otário Porra Tirou bastante coisa Tá, e agora? Quem mais? Quem mais? Quem é o próximo? Alakazam 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 Eu vou botar o Raidon de novo Porque eu vou usar... Se eu não me engano Golpe de Terra Pega bem Psíquico Mas eu não usei Golpe de Terra Porque eu sou besta Mas tá dando dano bom Se der 4 golpes mata Mas a chance da 4 golpes é pequena Opa, deu 4 golpes Bonito Quem é o próximo? Execute Execute Então vai Charizard Queimar tudo Ah, o Gautil Tchau Pô, não evoluiu ainda Raihorn 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 Pô, ele tem a mesma coisa que eu Então vou usar meu Vapoever Ele pegou depois de mim Me tirou Raihorn Pô, ele tem a mesma coisa que eu Então vou usar meu Vapoever Ele pegou depois de mim O GAULE Vou deixar então o Vapoever Aí também não evoluiu O cara vai pra Celuadon mano Pelo amor de Deus Então vou estar finalizando essa batalha E... Salvando e encerrando esse save Lembrando que aqui na descrição vai ter o download do save exato dessa parte aí Então se você quiser Tá ali disponível Pra achar sem anúncio Sem nada Só no bom coração O que? Ah, apenas me discutei Então ganhei R$1918,00 Dele Uau, isso me libertou Estou pronto pra Liga Pokémon Medíaco Você precisa praticar Mas você já sabe disso Estou indo Até mais Como é que ele fala que eu preciso praticar Se ele perdeu pra mim? Mas enfim Fica esse questionamento aí pro seu cara Só que eu tenho que fazer Enquanto isso eu vou finalizar o vídeo Até o próximo vídeo É nóis